Esta é a história de um cão pastor que passava o dia no prado verdejante a guardar as ovelhas com o seu dono. Era um cão inteligente, dócil, mas estava cansado. Há quem diga que estava cansado de não fazer nada, mas eu cá não sei, eu não sou de intrigas. Todos os dias, ao final da noite, deitava-se aos pés do seu dono e quando caía uma gota de vinho, lambia num ápice. Depois, ficava ali até adormecer. Este velho cão, todas as noites, pensava numa grande questão que tinha na sua cabeça há muito, muito tempo. O que é a felicidade? Perguntava. Houve um dia que ganhou coragem e foi ter com o velho Bode, que vivia no rochedo mais alto, e perguntou-lhe Ufa! O que é a felicidade? O velho Bode, dócil, inteligente e muito observador, Passava dias e dias e dias e anos e anos e anos a observar a vida de cada ovelha. Ele, ele era o único que sabia a história de todas as ovelhas daquele prado verdejante. Oh, para te responder a essa questão, tenho-te contar a história de Selma. Era uma vez uma ovelha chamada Selma. Era uma ovelha muito simpática, dócil, ágil e que era muito feliz. A história de Selma era conhecida pelo planeta inteiro. Selma, todos os dias pela manhã, quando acordava, comia erva fresca. Selma, depois, depois ensinava aos seus filhos a falar, ou melhor, a balir. Né? Seguia-se o desporto radical, como vos disse, ela era muito ágil. E depois, mais uma porção de erva. No final do dia, oh, no final do dia, Selma ia ter com a velha abutre, que tinha a cabeça careca e vermelha, e vivia neste tronco centenário. Ao final do dia, estava tão, tão cansada, que dormia um sono sereno e profundo. A história de Selma falava-se em todo o planeta, desde os prados mais verdejantes às zonas mais úmidas e até no sítio onde haviam ovelhas nos desertos mais secos. Um dia, um dia veio um jornalista de um sítio muito, muito eslongínquo e perguntou a Selma. Oh, é um prazer tê-la aqui, dona Selma. Bom, queria-lhe fazer uma grande pergunta. Se tivesse mais tempo livre, o que é que fazia? Nessa altura, Selma ficou parada. Olhou para o jornalista e respondeu. Então, se eu tivesse mais tempo livre, eu, então, acordava todos os dias de manhã e comia uma bela porção de erva fresca. Depois, oh, depois ensinava os meus filhos a balir. Mãe, 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 mãe. Seguia-se, oh, seguia-se o desperto radical. Não sei se sabe, mas eu gosto muito de... Uhul! E depois, claro, uma bela porção de erva. Mais ao final do dia, oh, ia falar com a minha amiga, a dona Maria. E depois... Ao anoitecer, dormia um sono profundo e sereno. Fez o jornalista. E então, se ganhasse o euro ou milhões, o que é que faria? Nessa altura, Selma parou. Ficou muito séria, um pouco nervosa. E, estática. Engoliu em seco. E respondeu. Bem, eu, se ganhasse o euro ou milhões... Se eu ganhasse o euro ou milhões... Já sei. Então, se eu ganhasse o euro ou milhões, eu acordava de manhã e comia uma bela porção de erva fresca. Depois, ensinava os meus filhos a valir. Seguia-se o meu desporto radical. Claro, não podia deixar de o fazer. Depois, mais uma bela dose... De erva fresca. Ao final do dia, falava com a Dona Maria. E ao anoitecer... Oh, e ao anoitecer... Dormia um sono profundo e sereno. O velho cão-pastor olhou para o bode, respirou fundo, virou costas e pensou. É tão simples o que é a felicidade. Afinal, eu também sou feliz. Esta história chama-se Selma. É de Yuta Bauau. Tchau. 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 Tchau.